Beto Cicupira, Jorge Paulo Leman e Marcel Teles da esquerda para a direita capitalistas puro sangue e cabrones bastardos, 20 bilhões são igual quanto os triplex? O jornalismo político no Brasil tem baixa tolerância com políticos. Já o jornalismo dito econômico está mais para assessoria de imprensa, em especial de corretoras e fundos. Pec da transição ter diversações na inconsistência contábil de 20 bilhões de reais das americanas. Ainda não se escreveu, salvo engano, a palavra crime. E estamos falando de crime ou estão enganado? Dica o jornalismo econômico de Padre Vieira, ter com os peixes grandes mais vigor do que com os pequenos. Ele expõe as razões no sermão. São óbvias, mas vale a escrita Reinaldo Azevedo.